E aí gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online. Vamos falar hoje sobre uma coisa que mexe muito com a cabeça de quem está começando, que são os solos. Como a gente pode tirar um solo difícil na guitarra? Primeiramente, é o que eu falo muito no curso de guitarra online, e isso todos os meus alunos podem comprovar. Bom, então já aproveitando aqui, escuta aí o que o meu aluno Marcelo tem a falar sobre o curso de guitarra online. Tudo bom? Então é isso aí. Estou também desenvolvendo junto com o pessoal do Guitarra Pra Todos, e está sendo uma satisfação grande para mim, porque estou aprendendo e tem um professor aí que acompanha 24 horas com a gente, então isso é bom. Então eu vou dar um abraço para todos que estão junto aí, com a parceria, e trabalhando aí junto para aprender junto aí com o pessoal. Falou? Até a próxima. Muito obrigado Marcelão, valeu mesmo pelo depoimento, e vamos nessa, vamos continuar estudando, e é isso aí. Uma coisa que eu falo muito no curso é de conhecer o braço. Uma das grandes e maiores deficiências da maioria, da grande maioria que vai estudar guitarra ou violão, é a não percepção das notas no instrumento. Então, quando eu pego um solo difícil, como o da música, deixa eu ver aqui o nome dela, que toda vez eu esqueço como é que fala o nome dessa música, porque ela é muito longa. Mas é uma música do Mr. Big, que chama Green Tinted Sixties Mind. É uma música que é de 91, se eu não me engano, enfim, uma banda Mr. Big, que tem o Paul Gilbert na guitarra. Ou seja, é música difícil. Eu não tirei o solo ainda na velocidade que ele é, é o solo da introdução, tá legal? Ele é bem difícil porque ele envolve two hands, e ele envolve praticamente o braço inteiro da guitarra. Mas a base do solo é muito simples, porque ele envolve um acorde de Mi, um Mi com quarta, e um Ré com nona, um Ré com nona adicionada, e volta pro Mi. É basicamente isso aqui a introdução, né? E ele faz o solo, eu vou fazer lento porque eu não consigo tocar ainda rápido, tá? Olha que difícil. Não é difícil? E isso é mais rápido ainda, só que eu acabei de tirar, então a mão não tá indo rápido ainda. Tem que repetir, repetir, repetir pra poder ganhar velocidade. Mas olha só o que ele faz aqui, ó. Ele faz, na hora que tá tocando o Mi, ele faz... Aí quando ele cai nesse Lá aqui, ele tá fazendo, ó, Mi, Fá sustenido, Mi, Si. O Mi e o Si fazem parte do acorde do Mi maior. E ele cai depois no Si aqui, ó, e termina no Lá. Né? E termina... No Mi solto aqui. Mas o Lá tá aqui no Mi com quarta. Né? O Lá tá aqui no Mi com quarta. E aí depois, o que ele faz? É... Ó, ele tá... Aí, olha, ó... É do Mi com quarta essas notas, ó. Lá e Si. E aí ele cai de novo, ó. Lá, Si, Mi. Lá, Si, Mi. Notas que estão no Mi e no Mi com quarta. Então... Aí ele volta, né? Aí ele cai aqui no Lá. Esse Lá faz parte do acorde do Ré, ó. O Ré é o Ré sustenido, Fá... Perdão. Ré, Fá sustenido e Lá. Então ele faz... E aí ele faz Mi, ele faz Lá, Ré, Mi. Esse Mi, ó... É do Ré com nono adicionado. Aí cai só no Si aqui, é que ele tá voltando, preparando pra voltar pro Mi maior. E aí ele cai nesse Si, Lá. E depois cai no Sol sustenido, Sol sustenido, Mi, Sol sustenido, Si, Mi, Sol sustenido, Mi, Si e Sol sustenido. E aí ele termina o solo. Ou seja, tudo nota que faz parte dos acordes. Ou seja, toda vez que alguém monta um solo... Isso daí inclusive foi uma dúvida que surgiu no grupo dos alunos. Que pediram pra eu falar sobre... Colocar um solo, né, no... Pros alunos tirarem. Só pra treinar. Só que aí eu falei, não adianta só treinar o solo. Tem que compreender o que tem por trás do solo. Porque é isso que vai te garantir um ouvido melhor. Que vai te garantir uma mão mais ágil. Porque aí eu já sei onde é que estão as notas. E aí vocês viram que o solo é complexo. E eu acabei de tirar, tem alguns minutos só. Só que o que aconteceu, eu consegui tirar. Agora o que eu preciso ganhar? Velocidade. E isso vem com o tempo. Vem com a repetição. Ou seja, não vai ser em poucos minutos que eu vou conseguir tirar um solo super difícil. Não é assim que funciona. Quantos meses são ensaiados os grandes shows? Basta ver aí o Kiko Loureiro. Quanto tempo ele ensaia a música... Ele teve que ensaiar a música do Megadeth? Muito! Repetindo, 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 repetindo. Então, gente, a ideia é essa. E o curso de guitarra online ele proporciona exatamente essa base pra ti. E não tem como eu passar aqui no canal, em poucos minutos, tudo isso que eu tenho passado no curso. Porque é muita coisa. Só que tudo sendo estudado de forma cronométrica, digamos assim, cronometrada, ou seja, com cronograma, então tu vai seguir os módulos, vai ter o suporte. E é isso que gera resultados. Os alunos estão começando a obter resultados em pouquíssimos meses. Poucos meses. Eu estou te garantindo isso. Basta ouvir o que o Marcelo falou no início do... Caramba! Daqui do vídeo. E lembrem que chegando o canal a 10 mil inscritos eu vou sortear essa belezinha aqui. Que é o Tony Box, um Drive. Que ele serve como Drive e também como um Booster. É bem interessante. E aqui na descrição tem o site do curso de guitarra online, que é cursodeguitarronline.net Tem o e-book de como tirar música de ouvido. Também está na descrição o link. E o e-mail, o WhatsApp, Twitter, Instagram e fanpage no Facebook. Está tudo aqui na descrição. Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.